Música Música Parceria com a Ana de Juízes da Cristina Estou falando da gente de Esporte Esporte é uma cultura de lançada e hoje a gente fez uma parceria na escola e parceria com a Monta Móvios da pessoa do Marconi Tenho certeza que as informações serão muito úteis e importantes no nosso dia a dia o que nós iremos falar um pouco sobre a importância na educação do canto Música 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 Falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito muitas coisas nessas semanas retrasadas aí, como trilho ecológico, vários circuitos, caça-tesouro. E foi muito bom hoje a TGT ter inovado e trazido o contexto, chamada Mall Motors, para vir cá apresentar esse maravilhoso circuito aqui. Gostou? Amei! Hoje nós estamos aqui com mais uma eletiva da EcoSport, esporte de aventura de mãos dadas com a natureza. Tivemos a parceria com a Mall Honda Motos de Bar de São Francisco e, como vocês podem observar, nós tivemos um evento onde teve várias participações, tanto exposições de moto quanto apresentação de motocross. A gente quer agradecer essa parceria que foi feita maravilhosa com a pessoa do Marcondes. A gente agradece por esse evento maravilhoso. Dá para ver no rosto dos nossos alunos a alegria deles de estar participando desse momento. Meu amigo Sápio, muito bom esses eventos dentro da escola. A gente começou com a educação para o trânsito, foi falado a importância dos cuidados e de segurança. Depois veio a equipe treinada, os meninos já estão acostumados com todo o equipamento, fizeram a apresentação dos meninos de sentido maravilhado. Não podia deixar de parabenizar as professoras Ivani e Luti, Luana, da eletiva EcoAventuras, que fizeram esse trabalho. Parabenizar também a equipe da MOL, na pessoa do Marcondes, gerente da MOL Motos, que disponibilizou, trouxe a equipe, atendeu os alunos, tirou todo tipo de dúvidas sobre motociclismo, motocicletas. Então é muito bom. Obrigado a todos. Obrigado ao meu amigo Sápio pela parceria. E a escola Daniel Combole está aberta para receber a todos aqui. Muito obrigado e boa tarde. Sápio, foi um prazer para mim ser convidado pela MOL Motos, a MOL Honda, onde o Marconi e o Márcio Valente sempre patrocinou para a gente estar representando o motocross na região de baixo de São Francisco, Coporanga e em todas as outras regiões. Então hoje o Marconi, nesse dia desse evento aqui na Escola Viva, fez o convite, a gente está fazendo a apresentaçãozinha, explicando, mostrando o que é a moto de cross, porque moto de cross é diferente de moto de rua. Então foi um prazer enorme para mim estar aqui na Escola Viva, onde é um lugar que eu tenho conhecimento com diretor, os professores, onde eu fiquei quatro anos aqui em Coporanga. Então eu fico feliz de estar aí representando hoje a parte de motocross para a Escola Viva. E assim a gente finaliza a nossa eletiva EcoSport, em Moldado com a Natureza. E a gente quer agradecer por esse evento maravilhoso que a gente participou hoje. Muito obrigada a todos os envolvidos e também vocês, Sápio, pela sua cobertura maravilhosa. Você prestigiou o nosso evento. Muito obrigada. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.